Paulo é caminhoneiro há mais de 20 anos. Pela primeira vez foi vítima de criminosos na estrada. A forma que os bandidos agiram chamou a atenção do motorista que é de Minas Gerais. A carreira começou a travar, diminuir a velocidade. Aí eu abaixei o vidro e vi que levantou muita fumaça, cheiro de pneu queimado. Aí eu imaginei que tinha virado um S ou a roda estava travada da carreira. Ela travou em cima da pista. Aí eu peguei meu celular, liguei a lanterna dele e abri a porta e desci do caminhão. Liguei o pisca-alerta e desci. Quando eu desci, estava ali na reta do tanque de combustível. Tinha um cara de capuz, de camiseta preta, brusa preta e capuz na cabeça. E eu olhei para o lado e tomei um susto. Ele estava com a faca na mão esquerda. Aí eu tomei um susto e pulei para trás. Assim que eu pulei para trás, ele sacou na cintura dele um revolver 38. E ele apontou para mim e falou assim, você não corre não que eu te mato. O bandido foi violento e exigia dinheiro o tempo todo. Ele perguntou se tinha dinheiro dentro do caminhão. Aí eu falei que não tinha. E depois ele falou para mim, se eu deixar dinheiro aqui, eu vou te dar um tiro na sua cabeça. Aí foi onde eu falei para ele onde tinha o dinheiro. Tinha mais ou menos entre 14 a 15 mil reais entre cheque e dinheiro no caminhão. O assalto foi na Geol 164 entre São Miguel do Araguaia e Nova Crixás. A carreta levada é essa Rodoforte LS Graneleira de cor verde. O cavalinho é Scania. Ela pertence à empresa que Paulo trabalha. tinha acabado de ser comprada e ainda não tinha seguro. Esse outro caminhoneiro, que prefere não se identificar, passou por uma situação bem parecida dias antes do assalto do Paulo. A carreta em que ele trabalhava também foi roubada na Geol 164, perto de Nova Crixás. Quando chegou em Nova Crixás, tudo leva a crer que eles subiram por trás do carro, não ficava a mola. E andei mais ou menos 23 a 25 km e eu senti o carro cortar, cortar, cortar. Eu disse, oxe, tinha entrada de ar. E quando o carro contou que parou, eu ainda tentei um bocado de vezes para colocar o carro para pegar e encostei o carro atrás. Eu disse, eita, o mestrado custou o fim de Deus para me ajudar. E aí eu resolvi descer do carro. Quando eu resolvi descer, que desci, o carro que estava em cima da plataforma do cavalinho pulou já com a arma na minha cabeça já, gritando que era um assalto. E aí começou o desespero. A carreta avaliada em mais de 600 mil reais estava carregada com farinha de osso. Uma carga de mais de 100 mil reais. O veículo é um Volvo FH 540 de quatro eixos. A carreta que pertence à firma não tinha seguro e apenas a primeira parcela foi paga. Eu tive o azar, né, de passar na hora errada ali, ó. Porque nem sabia o que era que eu estava carregando. A minha carga, na verdade, eu acho que não tem valor nenhum para eles. Os caminhoneiros registraram boletins de ocorrência. Eles reclamam da falta de segurança na estrada. Falta muito, muita... A segurança na estrada não tem nenhuma, não tem nenhuma segurança. Mas todos os dois têm esperança de ter de volta as carretas roubadas. Eu tenho fé que ela venha aparecer uma hora ou outra. Porque, assim, é um mistério que está aí muito grande. A gente não sabe de rastro nenhum. Não tem aquela coisa assim, olha, ela saiu para cá, ela saiu para lá. Não, ninguém sabe de nada, nada. E ela está sendo bem divulgada. No Brasil todo, todas as redes sociais, toda hora, está jogando de novo, jogando, sempre jogando para ver se vem aparecer. Ninguém sabe de nada.